Fala aí pessoal, pra mais um vídeo detonado C1T2 das motas, e a fase de hoje é Countryside. Espera aí rapidinho, vai dar coisa aqui. Pronto, voltei. Opa! Que que é isso? Opa, esses aviões são chatos pra caramba. Cadê a tua? Ah, sai fora que você não vai me matar. Mais um? Que isso? Ah! Quase me acerta, mas tu não vai me acertar. Ô moleque, tu tá me nervando. Vem aqui. Vem aqui. Vaza! Falei que tu não vai me acertar? Opa, mais um. Ele disse que foi embora também. Opa, tem um cachorro aqui. Pega o osso. Pega o osso, caramba. Duas. Um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, tem pra cá também. Se eu não me engano, tem alguns enterrados por aqui. Ah, filho. Estou louco? Vai embora. Voltar pra lá. Oi. De novo eu caí, cara. Que raiva. E aí, moleque. Agora eu não vou cair não, quer ver? Ah, o que que eu falei? Ó, não falei que tinha algum enterrado por aqui? Ó, tem outro ali. Transamérica. Ó, tem outro aqui. Ai, velho, ai meu amigo, quase que eu fui embora. Gomes. Outro aqui. Pronto, agora eu acho que eu peguei tudo, mano. Eu vou vim aqui. E aí? Tchau. A filha da... A filha da... Volta aqui. Inventou, rapaz. Sai. E a pessoa quer me pegar e encher e se ferrou. Vou lá por cima pra me passar nesse ano. Vai. Vou pular por aqui nessa água aqui. Que tem um negócio pra fazer aqui. Ah, tem esses bichos chatos aqui. Ah. Tem esses bichos chatos aqui. Sai. 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 Tô. Tô. Vê se tem algum enterrado aqui Não Toma E aí, maluco, beleza? E aí Ah, caí tudo Ah, caí tudo Ah, caí tudo Caraca, eu caí Tchau E aí E agora eu vou pra onde, maluco? Ou se quer se acerta, boa Opa, tem enterrado aqui E a comida Ah, tem aquele javião Volta aqui, você primeiro Tchau, não Sai, mete o pé, moleque E aí E aí Cadê o negócio pra me subir? Ah, tá pra onde? Ah, tá aqui, vai ter que entrar aqui dentro E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos descer, vamos descer Opa Agora vamos pra onde? Acho que tem algo enterrado por aqui E aí, beleza? Tudo beleza? Então vamos lá Ah, me lembrei Isso aqui é legal Tem que prender o cara aqui nesse negócio Primeiro eu tenho que pegar todos os ossos daqui O cara acho que tá ali, ó Deixa eu ver Não dá pra ver não, mas acho que ele tá ali embaixo Deixa eu ver o cara aqui Deixa eu ver o cara aqui Ah! Tá difícil essa parada aqui, moleque Ah! Tchau! 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 O que é isso? Hum! Ah! Cara, na moral, que raiva! No último eu caí! Ah! Ai, 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 ai. Ah, mina amigo, vou ter que pegar aqui uns três ossos ali em cima. Né, tem uma vida depois. Ah, já vi, o cara tá ali embaixo mesmo Ah, ah Ah, quer saber? Vou procurar os que tão no chão Eu acho que vai cair tudo no chão, porque ele vai derrubar tudo Eu vou tentar a última vez Na hora que eu tento Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, me segue Ih, olha o que que ele aprontou É meu amigo, fica esmagado aí E não morre, o cara não morre, leva uma pedrada na cara Gigante cair em cima dele e ele não morre Isso é o mais impressionante Cadê os ossos? Ah, falei que ia cair? Cadê a vida? Caiu também? Ah, caiu a vida não tá mais aqui Uma dica aqui pessoal Ó, como vocês viram Tinha um monte de ossos ali Eu tinha que subir pra pegar O cara que veio e derrubou tudo Os ossos tudo caíram Então não precisa subir aqui Eu só vim fazer isso que eu fiz com o cara Que os ossos vão todos cair Aí vocês só pegam Ó, onde que tá? Esse osso, esse osso tá faltando Um, 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 um Um, 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 um Ah, faltou esse cara aqui Faltou esse bicho que eu não vi Poxa Agora vamos lá Só falta passar da fase Hum Ah E ela mete o pé Olha o que é maluco Pessoal, eu tô falando isso É porque eu tô ouvindo rádio aqui No mesmo tempo que eu tô gravando Só pra avisar De umas coisas Que eu falei nesse vídeo É porque eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Bem pessoal, esse vídeo fica por aqui Obrigado por assistir Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau pessoal